Fala galera, aqui quem fala é o Pox, hoje vamos dar uma olhada no jogo Gestalt Steam and Cinder, que é um jogo de plataforma metroidvania, o meu gênero preferido, tá? Eu amo War, Hollow Knight, Castlevania Symphony of the Night, e aqui, esse jogo é um jogo que eu tava bastante ansioso pra jogar, e vamos começar então, tá? Começando aqui, com o Save. Sem aviso, os céus se abriram e rasgaram o nosso mundo. Chamamos o incidente de... Nossos ancestrais deram o nome de... Calamidade. Calamidade. Ela dilacerou o planeta, deixando uma ferida aberta. Um pórtico para o reino sombrio e perverso. Era pra ser um portal, não? O pórtico cuspiu demônios, viz, que devastaram o que restava da civilização e levaram a humanidade à beira da extinção. Quando o desespero tomou nosso coração, recorremos ao abismo que o pórtico guarda e tomamos o poder do abismo para nós mesmos. Mas ninguém conseguiria domar um poder tão terrível. Para empurrar o poder capaz de sobrepujar os demônios, tínhamos que nos transformar neles. Caraca, profundo, tá? Transformamos o terrível poder deles, em meio ao vapor e ao aço, nas poderosas armaduras. Um grupo de guerreiros, os acaianos, beberam do sangue demoníaco para vestir as armaduras, ganhando assim os poderes necessários para expulsar as férias pelo pórtico. Entretanto, brandir o insidioso poder do abismo custa caro, e esse preço sempre é devidamente cobrado. Pouco a pouco, todos os acaianos liderados pelo ente infiel sucumbiram à corrupção que carregavam. Ou quase todos. O cavaleiro acaiano, coberto do mais radiante crômio, agarrou-se à própria humanidade e subjugou o ente infiel e os seus companheiros decaídos. Com a derrota do ente infiel, os acaianos restantes foram expulsos, exilados, para os ermos. O mundo ficou em ruínas e a humanidade ergueu sua última cidadela. Um bastião diante dos ermos atordoantes. Canaã, a cidade do vapor. Eternamente carregado, carregando a marca da armadura, os acaianos juravam vingança. Juravam que tomariam o poder do abismo para si e transformariam o mundo. Passaram-se gerações desde o exílio acaiano. A vanguarda, os maiores guerreiros de Canaã resistiram à ameaça acaiana, lutando em uma guerra que parecia imperminável. Até, talvez, hoje. Partiu. Gente, esse jogo está disponível para PC, Nintendo Switch, Playstation 4 e Xbox One, tá? Cassandra fala, cuidado para não ser surpreendido por um dos bonecos de palha, Renard. Poxa, Cass, a ansiedade está me matando. Aposto que você está na mesma. Será mesmo que o Baltazar conseguiu? Depois de tantos anos de sangue derramado, parece bom demais para ser verdade. O fim para a guerra, foi o que ele disse. E aquele cara não mede palavras, ou faz promessas que não pode cumprir. Acho que você não ficou muito feliz com a ideia. Está com medo de ficarmos sem trabalho, se não tiver mais monstros se esgueirando nos subterrâneos? Hum. Cass, nossas vidas se confundem com essa guerra. Não há uma única alma em Canaã que conheça a paz. Essa coisa está no nosso sangue. Impregnou-se no aço. Nem se isso levasse a paz, ou fim para a guerra de uma vez por todas. Mal se passaram 20 anos desde a epidemia de escleroma. Acho difícil perdoar os monstros pelo que fizeram com o bairro antigo. Maldição. Com certeza ruiva não. Hã? Nossa, o que você acha que ela diria sobre isso? Aquela menina. Se ressente do comício há quase 20 anos pelo abandono do bairro antigo. Mó linguagem, né? Ela não vai gostar nem um pouco da ideia de confraternizar com aqueles que são responsáveis pela epidemia. A melhor espadachim da cidade do vapor se recusa a fazer parte da vanguarda. A melhor depois de mim, é claro. Humilde, né? Ela seria muito útil em tempos assim, mas só a brasa sabe no que ela anda metida. Ah, outras coisas acontecendo. Abriram um portal, demônios, guerras infinitas. A letéia. Apertar X. Lá se vai, abordagem discreta. Vejamos. Aquele moleque, qual o nome dele? Essa é a ruiva, né? Que o cara tá falando. Ainda estou meio zonza por ter ficado tanto tempo encolhida. Ó, a gente tava na caixa. A gente não, sabe se a gente... Cadê o holograma que o Vincent me deu? Alô, a letéia. Espero que esse dispositivo esteja funcionando. O contrato não tem mistério. Encontre o resgate... Encontre o resgate o Simão, o novo intrépido assistente da Ada. Você já deve ter o visto folheando os livros na literati. Aquele garoto tolo conseguiu se enfiar dentro da câmara. Ele acredita que é um artefato escondido dos níveis inferiores. Algo muito antigo e muito valioso. Se o meu truquezinho funcionar de acordo com o planejado, os autômatos vão levar você até o ventre da câmara. Caso contrário, você sabe o que fazer. Deu seu jeito. Se porventura se deparar com a relíquia valiosa lá embaixo, não deixe recolhê-la, sim? Não vamos permitir que os esforços do rapaz sejam em vão. O a caça. Caraca, os cabelões é brabo, tá? Beleza, Simão. Assistente meropano da Ada, que não para de tagarelhar sobre histórias da caroxinha. Caroxinha. Sobre o abismo, o exílio acaiano, enfim. Uma almofadinha daqueles não tem nada que ficar sassaricando nos andares inferiores da câmara. Não posso perder tempo. Pô, o jogo foi bem localizado, tá? A tradução tá bonitinha, as palavras bem cor de bola. Ovelha perdida, encontre o moleque. Tá, se eu apertar pra cima aqui, não vai, não entra na porta, tá? Tipo o Mario, né? Ok. Beleza. Vou pegar os comandos aqui. Isso aqui rola. Rola pra trás? Só pra frente. Ok. Deixa eu ver aqui. Caramba, irmão! Ah, isso aqui vai ser útil. Aqui tá meio que mostrando, tá? Aqui tá mostrando umas coisas que, pelo amor de Deus, né? Todo fã de jogo plataforma deve saber isso aqui, mas a... Primal, vem pra cá, vai. Eu posso rolar pra cima de você, correto? Vem pra cá. Boa. Uma fechadura de Tesla. Eu poderia abri-la por dentro se eu descobrir uma forma de passar uma carga por ela. Passar uma carga por ela, tá? Hum, entendi. Isso aqui não abre não, né? Tá. Segurar pra frente. Ele escala, tranquilo. Tá, a gente não pode esquecer daquela fechadura de Tesla, então. Tá, por enquanto os inimigos bem tranquilo. Pelo que eu li sobre esse jogo, tem batalhas bem intensas. Mano, na real, eu gosto demais desse tipo de jogo, velho. Nossa, é muito chilling, muito gostosinho, velho. Eita, já temos aqui. While Jump, While Run. Ufa, pelo vapor, esses tomes estão imundos. Bran? Aleteia, o que você veio fazer nos confins da câmara? O que você está procurando aqui embaixo? Quero ganhar uma grana forte, amiga. Assim como você, né? Aposto que isso tem o dedo do Simão. Simão tá entrando em altas confusões, né, mano? Ele jurou pelo cadáver da mãe que ele sabia onde encontrar uma relíquia das boas. E que iria compartilhar o que achasse se eu arrumasse um passe pra ele. Você acreditou? Maravilha. Onde você o largou? Onde eu larguei ele? Ha! Moleque que me largou. Assim que tropeçou no primeiro alarme. Não deve ter ido longe. Os autômatos chegaram num piscar de olhos. Mas se quiser mesmo ir atrás dele, tem uma coisinha pra você. Manda pro pai. Toma. Eu chamo de água da vida. É um agente coagulante carregado com tesla. Cai entre nós, amiga. Eu decodifiquei os diagramas de uma tecnologia antiga. Isso parece birita, Bran. Nessa hora, mano. É muito melhor do que isso. Uma goladinha conserta os músculos e os ossos. Vai sem limites, é claro. Não vai trazer o vapor de volta para um cadáver. Entendi. Mas dá uma esmorecida depois de uns goles. Então, nada de usar como se não houvesse amanhã. Precisa de uma faísca forte para recarregar. Ah, vai curar minha vida, né? Fascinante. Tem certeza que você não quer ficar com ela? Eu? Prefiro nem precisar disso. Além disso, preciso que você dê um jeito nos autômatos para que eu possa sair desse túnel e voltar para a forja. Então, esse cara fez um plano com o Simão para ganhar dinheiro. O moleque zarpou fora e ele ficou preso. Agora está pedindo nossa ajuda. Beleza, né? Quando você encontrar o Mequetrefe, dê uns bons cascudos nele por mim. Relaxa, irmão. Você encontrou o item consumido. O item consumido ajudam a Aleteia durante as aventuras. Para utilizar os equipes em um espaço rápido no menu de inventário. Você pode consumir itens equipados nos espaços rápidos quando o jogo não estiver pausado. LB seleciona o primeiro espaço de interface e você consome o item nos espaços rápidos. Beleza. Bem, aqui é o mapa tradicional, né? E aqui temos itens. Ok. Espaços rápidos. Já está organizado. Melhorias, status, diário. A mensagem do Vincent dizia que o moleque estava atrás de algo nos ímãs inferiores da câmera. Que ótimo, tá? Isso aqui é mais para a missão. E o mapa está aqui de novo. Tranquilo. Isso aqui é eu usando o negócio, que eu não posso usar muito, né? Mas aí eu usei só para ver com o que é, mas beleza. Por enquanto, tranquilo. Uma fechadura de Tesla. Eu poderia abrir por dentro se eu descobri uma forma de passar uma carga por ela. Tá, aí vai abrir isso aqui. Tá, eu espero que eu não saiba ainda. Ok. Beleza, tranquilo. Mas eu já aprendi já, irmão. O que é que faz, mano? Fica prestando de energia. A arma de Aleteia consome energia. Enche um espaço de energia para disparar um único tiro. Ataque. Ataque os inimigos. Ojeito do cenário e geradores de orbe de energia para recuperá-la. Ataque os atômatos algozes menores para rebasecer as reservas de Aleteia. Por hora, você só pode estocar a energia suficiente para disparar uma vez. Desbloqueie nodos no quadro de joia para aumentar o número de espaços para até 4. Pera aí, então. Deixa eu ver. Aí eu bato nesse bicho aqui. Ah, e enche o roxinho ali em cima. Tá, entendi. Ok. Ok. Pô, são interessantes as mecânicas, tá? Eu não tinha reparado na parte roxa ali em cima. Os controles estão bem bons, né? Eu acho que das partes primordiais de um jogo de plataforma são os controles responsivos. Uma coisa que eu curto muito também nesses jogos, que eu acho que é muito importante, cara. Mesma coisa, né? É trilha sonora, tá? Caraca, irmão. O cara me fuzilou ali com o bagulho de tesla, velho. Ok. Dá para dar ataque para baixo, velho. Dá. Se segurar para baixo, ela faz assim. Beleza. Isso aqui é... Mas tudo nada, tá? Bem, ali em cima não dá para subir. O que se eu fizer assim? Ah. Vem com o pai. O que é o negócio aqui? Não dá para rolar no ar, tá? Tem dano de queda, aparentemente. Isso. Nossa senhora, moço. Aí. Caramba. Ok. Vamos ver, então. Começou a ficar mais intenso já, irmão. Deixa eu tomar o rolezinho aqui, ó. Ok. Ele acaba? Qual que é a fita? Por que ele falou para não usar tanto? Será que tem cooldown, alguma coisa? Deixa eu ver o mapa. Tá. Tem umas coisas que estão trancadas por aquele negócio de tesla lá. Como era? Olha o Simão aí, irmão. Olha o Simão bonitão, tá? Do positivo para o negativo, do negativo para o positivo. E você, Simão? Hã? Esse cabelo ruivo? Você é a Letéia. Eu sempre bugo quando eu vejo o nome dela. Muito bem, moleque. Eu vou tirar você dessa bagunça que você fez aqui. Mandaram você atrás de mim? Não deve ter sido barato. Sua chefe está pagando a conta e ela não está nem um pouco feliz. Vamos, moleque. Estamos perdendo tempo. Nada. Qual o problema dela? Eu sou perfeitamente capaz de cuidar de mim. Além disso, estou prestes a fazer uma descoberta impressionante. Capaz de cuidar de você? Todos os acessos à câmera foram bloqueados. Bem, sim. Nem tudo está correndo de acordo com o que eu planejei. Vamos, vou levar você daqui. Ih, irmão. Sai desse portal, Letéia. Você está brincando com fogo. Ah, que estranho. As leituras de matriz ergódica não estão fazendo sentido. Talvez seja melhor você se afastar. Não estou gostando disso. Ei, será... Olha lá. Eu sabia, mano. Eu sabia. Eu sabia, tá? É óbvio. Ih, a gente foi para outro mundo lá, irmão. Para o inferno. Reabriram o portal. Eu estou em Ircala? O que está acontecendo aqui? Os Akaias nos atacaram? Meu Deus, aqui está meio com blur, né? A trilha sonora ficou bem misterioso. Ok, vou sair batendo em tudo o que eu vejo aqui, irmão. Pera, são corpos petrificados por causa do escleroma? Isso não é possível. A epidemia foi há mais de 20 anos. Tem que ter alguém por aqui que sabe o que está acontecendo. Pô, a história está bem legal também, cara. A gameplay está muito legal. Parece uma memória do passado. As chamas estão ficando mais fracas. Mas... O que nos sete infernos é aquilo? Quem que é o meu herói aí? Armadura... Não pode ser... Um ente infiel? É o Bumblebee, velho. O que é o meu herói, cara? Voltei! Estou de volta à câmara? Porward! O que aconteceu? Aleteia, tudo bem? Teve uma explosão de energia. Como você ainda está viva? Eu vi... Ircala, ardendo em chamas. Ircala? Impossível. Você apagou só por um instante. Mas era tão real. Senti o cheiro da fumaça. O que é isso, moleque? Você conhece as histórias da liturgia, não? Não tenho tempo pra historinha, moleque. Onde você quer chegar? Historinha? Aleteia, isso é um duto de verdade. Era aqui que os acaianos consertavam e recarregavam as armaduras lendárias deles. Armadura, aquela coisa que veio na minha direção em chamas? O quê? Armadura dourada? Demônios? Tem certeza? Só um acaiano vestia dourado. Será mesmo o ente infiel? Me guiou pela fumaça e pelo fogo. Então eu cheguei aqui. Mas não faz sentido, moleque. A liturgia não disse que todas as armaduras foram destruídas? Ha! Sabia que você tinha lido os contos. Bem tecnicamente, a liturgia alega que as armaduras se perderam. Mas eu aposto que ainda podem ser encontradas. Sem as armaduras, os ductos perderam a serventia. Foram desmontados ou abandonados. Mas como pode o ente infiel e demônios estar em Ircala? Uma coisa de cada vez. Por ora, me diga o que aconteceu aqui. Como você pode ver, não estou vestindo nenhuma armadura. Hã? Seu colar sempre brilhou assim? Hã? Como? Olha só que interessante. Seu diário Soudiners está com você, né? Posso dar uma olhadinha? Ah, o menu de atributos. Os Soudiners costumam ser bem meticulosos quando se trata de catalogar aventuras. Aqui em cima estão as abas do seu diário. É uma boa ideia dar uma olhadinha nele de vez em quando. Mas aposto que você já sabe disso. Sim, já mostrei aqui para todo mundo, inclusive para mim. Certo, agora vamos abrir a aba de melhorias. Vamos lá. Me perdoe a intromissão. Pô, é bom. Você está mexendo nos meus controles. Que isso? Eu tenho um milhão de melhoria, irmão. Interessante. Parece que sua joia está canalizando o poder do duto. Deixe-me explicar. Esse poder se concentra e se transforma em pontos de técnica ou PT. Há diferentes formas de se ganhar pontos de técnica, como subir de nível, encontrar mais dutos. Talvez até haja pontos de técnicas perdidos pelo mundo. Já acumulou vários pontos de técnica. Vamos usá-los? Vamos. Começamos com um nodo de atributo. Esta belezinha aqui é um nodo de vida. Analise pontos de técnica para um nodo desse tipo. Para aumentar a sua vida e deixar você mais resistente. Outros nodos podem aumentar sua força, sua sorte, até mesmo ensinar uma nova técnica. Passe o cursor por cima de um nodo para ver mais informações sobre ele. Aham. Agora, com licença. Muito bem. Basta que você escolha o nodo e aperte o botão de confirmar para canalizar o poder dele. Não requer prática nem tão pouco habilidade. Estou me sentindo diferente. Mais forte. Formidável. De alguma forma, o seu cristal está absorvendo o poder do abismo. Mas absorver o poder do abismo sem uma armadura? Como isso ocorreu? Não falei nada sobre isso? Os registros... Moleque, mantenha o foco. Veja bem. Tenho muitas perguntas, moleque. Mas não é hora e local adequado. Preciso tirar você daqui. Tirar? Mas só estou me aquecendo. Não podemos parar agora. Simão, quanto mais se desce na câmera, mais perigosa ela fica. Você tem sorte de ainda estar vivo. Pensando nas suas perguntas, você não quer saber o motivo do duto ter acordado? Por que você o acordou? Já sei. As respostas estão nas profundezas da câmara. Só mais um andar. Talvez dois. É tudo o que eu peço. Vou ficar do seu lado o tempo todo, juro. Se não formos, bem. Essas respostas continuarão enterradas. O que foi que eu me... Você jura que tem essas respostas pra mim? Tudo bem. Vou dar uma chance a você. Só uma. Mas só se você fizer o que eu falar. Se eu mandar correr, você corre. Se eu falar pra ir embora, você acata. Entendido? Excelente. Você não vai se arrepender. Não diga isso, moleque. Temos que ficar de olho nos dutos. Suspeito que cada um que você achar vai ajudar a melhorar seus poderes. E os que você já descobriu vão revigorar você. Vão curar os seus ferimentos e recarregar a ampula. Rezam as lendas que nem o tempo de espaço são obstáculos para que os dutos lassem o seu eu ao abismo. Como assim? Vejamos. Digamos que os dutos podem salvar seu progresso. Hum. Certo. Enfim, estamos perdendo tempo. Vamos, moleque. Vamos. O que é isso? O cara... O cara entrou em mim? Beleza. Tá, é início do jogo, né? Então, sim, tem que haver várias explicações, inclusive da história. Então é uma história, assim... Digamos que curiosa. Mas eu espero que não seja o jogo inteiro com vários diálogos assim também, né? Saudações, Soldner. Outro quadro de caçadas. Outra unidade. Durandal. Correto. Sou uma unidade Durandal. Sou um dos muitos robôs que cuidavam desses quadros para os Soldners em toda a Canaã. Você está diante de um quadro de caçadas. Aqui você encontra trabalhos de fontes que preferem permanecer anônimas. Algumas envolvem eliminar alvos importantes. Eu sei o que é um quadro de caçadas. Falha comigo depois de cumprir os requisitos de um contrato para receber a devida recompensa. Não preciso de mais sarna para me coçar. Mas uns trocados cairiam bem. Como posso ajudar? Me mostre os contratos que estão disponíveis. Vamos lá. O que é que é esse bagulho de contrato aí? São missões secundárias? Estão os contratos disponíveis. É, aparentemente sim. A gente ganha recompensa por isso, tá? Escudo destruidor, mate 10, automotos, protetores. Deve ser aqueles maiorzinhos, né? Recompensa. A gente vai ganhar aquele negócio para upar uma vida lá? Mil ou alguma coisa. E cinco minicals. Mano, eu vou aceitar essa. Eu vou aceitar essa. Eu aceito todos os contratos disponíveis. Divirta-se com a caçada, Soldner. Vamos junto. Obrigado, irmão. Ok, o que é isso aqui? Nada. Aqui é a parede. Caraca, é infinito isso aqui, velho, né? Irmão. O que? Ok. Não dá. Oh, eu quero o cachorro, cara. Eu quero o doguinho, mano. Pô, nunca dá para pegar o cachorro, cara. Boa sacanagem. Opa. Whisky. E agora? Como eu subo? Dá para subir por aqui? Daquele esquema lá? Não dá. Ok, sem problema. Aqui é para onde eu vim, tá? Entendi. Está Trunks, está Trunks. É estranho já ter uns poderes assim, né, cara? Para acessar os locais assim. Normalmente, em Metroidvania, a gente vai subindo. Cara, eu não sei, eu não tenho esse poder ainda para ir lá no cachorro, então, vou ter que ficar latindo aí, irmão. Vai, parte. Inclusive, não fica marcado o cachorro ali, né? Eu vou pingar alguma coisa. Colocar, aproximar, afastar, contraria a gente, sempre lembra de você. Marcadores. Marcadores? Bom, deixa eu acabar com você primeiro. Ok, sem problema. Eu esqueci que você não morre rápido. É, marcadores. Eu vou marcar aqui, então. O que eu marco aqui? Espera. Vou marcar um bagulhinho aqui, ó. Não é aqui não, velho. Vamos desfazer isso? Tem. É aqui que está o Dog aqui, ó. Pronto. Estou bem, estou bem, estou bem. Bem, fala para pular ali, mas eu posso ir por aqui também. E agora? Eu acho que aqui embaixo tem alguma coisa. Mais um bagulho de Tesla. Poderia abrir por dentro? Descobri uma forma de passar uma carga por ela. Pô, se eu dar um tiro aqui, não é uma carga, né? Não. Isso aqui é fogo. Pô, será que... Esse bicho será que entra lá dentro, mano? Acho que ele não entra não, né? Porque ele tem carga, né? Ah, eu acho que é muito... É, meus pensamentos são muito avançados para a mecânica do jogo, né? Esse bicho nem deve entrar. Vem para cá, irmão. Não, você não vem. Se eu venho para cá, ele some. Ah, sem problema. Sem problema, sem problema. Vamos apertar o B, por quê? Ué? Ué? Mano! Eu não tomei dano. O que é isso aqui? Tem um jeito de passar carga, né? Tem um jeito de passar carga, né? Ah, eu... Não importa. Mas agora não dá para sair. Alguns de meu lado tropeçou no alarme e agora os autômatos estão atacando qualquer coisa que se mova. Mano, não fui eu, velho. Eu quero saber onde chego nos andares. Quero chegar nos andares inferiores. Pode me ajudar? Andares inferiores? Você quer morrer? Eu morrer, irmão. Fizeram muita questão de ir lá fora. Posso dar uma olhadinha nesse seu revólver? Pô, mano. O jogo ainda tem essas coisas de decisão. Cara, eu não te conheço, irmão. Eu não vou te dar revólver, não, velho. Na real mesmo. Não mesmo, colega. Ei, é você que quer sair? Só estou tentando ajudar. Ajudar pegando o revólver, irmão? Tudo bem, mas não demore. Ué, eu vou dar? Prontinho, pegue. Hã? Se a geringonça é essa que você enfiou no cano? Se a geringonça é um inversor cinético. Primorosamente elaborado. Ah, eu vou conseguir fazer energia. Uma carga passa pelo tambor. Uhum. Pô, então será gente boa, mano. Assim você poderá dar um jeito nas fechaduras de tetra que a alarme ativou. Vai dar um choque nos bons. Qualquer coisa se mova. Deixa a vítima desnorteada enquanto você usa sua espada pra acabar com ela. Tenho certeza de que quer me dar isso? Sem pedir nada em troca? Sinceramente, é melhor você abrir um caminho para nós dois fugirmos. Caso contrário, eu pego do seu cadáver depois que a alarme desligar. Se ele desligar. Você é um amor, sabia? Enfim, obrigado. Não precisa agradecer. Ah, não pedi nada no meu supervisor. E se o desgraçado estiver vivo, é claro. É isso, cara. Ok, você aprendeu projetos de tesla. Projetos de tesla causam danos atordoantes. Se aliás, são certos objetos que se faziam um medidor de atordoamento dos inimigos. Atire naquele comutador de tesla para sobrecarregar e ver o que acontece. É isso. Então tá aqui. É com Y, né? Hum... Ok. Projetos de tesla para causar danos atordoantes. Fazer... Ah. Acordou esse autômato. Ele carrega um escudo de bronze que absorve dano físico. Bloqueio... Ah, entendi. Deixa eu só testar. Ah, não. É que dá muito pouco dano. Dá para matar, né? Mas assim ele atira o escudo. Ah... Pô. Ok. Tem aqui... Aí, carregou aqui. Agora eu faço assim. Nossa, mano. Não é por nada não, tá? O joguinho está gostoso, mano. A minha ansiedade... Acho que valeu a pena, tá? E é bem complexo, né, cara? Eu posso encostar aqui? Posso. O que é isso que faz? Não saíram esses cristais? Ué, eles estão emitindo ruído. Parece até que estão... Tantando. Deixa eu tirar com a bobina de tesla nele. Não. Tantando. Pô, mano. Eu gastei o meu tesla, velho. Vou bater nesse otário aqui. Pô. Tá, deixa eu... Dá para atirar ali? Pô, não dá para atirar pulando, né? Pô, não dá para atirar pulando. Tá. Eu tenho que testar rolar para cima desses bichos, mano. Naquela hora eu não tomei dano? Ah, por isso. Quando você rola, você não toma dano. Tá. Entendido, irmão. Ah, então você pode passar pelos inimigos também, né? Legal, legal. Opa, agora também foi bom, né? Estava na parte de cima. Ok. Uhum, balzinho. Polírio. O que essas coisas fazem, gente? Ampula com a gente curativo. Use para restaurar 50% da vida. Forte, mas não é bom. Aplica coragem líquida por 60 segundos. Resistência mais 5%, dano da espada mais 10. dano de arma menos 5, atordoamento de arma menos 5. Ah, entendi. Aumenta o ataque físico ali, né? Refrescante e alívio para os olhos ressecados e cansados. Aplica olho de águia. Por 120 segundos, dano e atordoamento de projéteis 15%. Pô, interessante. Ok. Bom, vamos me curar, né? Então, posso curar agora? Ah, e se eu ir para lá primeiro? Não sei, mano. Essa escada está aqui, acho que é por algum motivo, né? Lá vêm os cristais cantantes. Ok. Mais escada. Caramba, mano. Ali é onde... Ah, é onde tinha o cachorro, tá? Beleza. Aqui vai ter o negócio de Tesla, então, né? Aqui é o portal. Ah, eu não fui nem lá em cima, que era o cachorro aqui. Ah, eu tinha aberto algumas coisas para cá. Para baixo aqui, né? Aqui. Pô. Não desce, irmão. Ah, não é para cá não, então. Será que no mapa não fica marcado as partes que eu não podia abrir? E aí, vamos para lá, então. O que foi rolando? Acho que ajuda na play, né? Pô, pior que não dá para ir para lá. Vou ter que voltar, então. Ah, não dá para ficar rolando infinitamente. Oh, se eu ir para cá de novo, dá? Ah, aqui é o salvo. Beleza. Se você tiver energia de jogo, salvo. Tranquilo. Bem, tem um negócio aqui, né? Vou voltar naquelas bobinas que eu passei, né? Passei por várias... Oh. Meu amigo. Não dá para passar aqui não, velho. Ok. Ok, então. Tranquilo. Eu tinha passado por uma bobina de testa ali em cima também, né? Porque eu vim dali, né? Lá de cima. Não tem como eu subir. É, eu vou naquela bobina de testa que eu tinha passado, então, lá em cima. Depois o cachorro na direita tinha uma. Antes de eu pegar o poderzinho. Vai ter que ser nela. Opa. Não dá para você, tipo, fazer assim e pular na mesma parede, tá ligado? Tipo, e pular para a mesma. Tem que ser duas paredes mesmo. Tem um cachorro latindo, tranquilo. Ok. Bicho, esqueci que você não é o outro, cara. Ainda bem que esses bichos não dão muito dano por enquanto, cara. Tá. Tranquilo. E aí, bro? Você mexeu um bagulho no mapa do lado de fora, é isso? Mas o que, necessariamente? Será que faz sentido? Você pode usar esse dispositivo para abrir qualquer fechadura de testa que encontrar. Até mesmo é mais esquisito. São vermelhos, aposto. São vermelhas. Tá. Tem aquela vermelha lá em cima, que eu até pensei, né? Tem que fazer alguma coisa. Ô, irmão. Esse rolamento aqui, ele não é insta, tá ligado? Demora um pouquinho. Tá, vou ter que dar um jeito, então. Vou ter que dar um jeito, então, de atirar naquela fechadura lá, velho. Vou ter que dar um jeito, então, de atirar naquela fechadura lá, velho. Ah, cara. Se eu subir nessa caixa e atirar pra lá. Talvez vai, né? Só preciso de uns bichos pra farmar agora. Ó, eu acho que a altura dá, tá? Pô, pior que aqui eu vou... Vou ter que ir na outra porta voltar pra ter uns bichos. Eu não tenho o tiro ali, ó. Vou poder atirar. Aqui já tem. Mano, será que aqui vai? Não vai. Ah, dá pra mirar... Pô, mano. Tá cá, mano? É analógico. Voltando. Subiu de nível. Ah, entendi. Eu achei que era só pra frente. Ah, então, peraí. Ah... Pô, tem que ser certinho, né, velho? Que não dá pra mirar, tipo, um pouco pra cima, um pouco pra baixo. Ok, ganhei um ponto de técnica. Ah, tá, mas, pô, é isso? Eu quero abrir um bagulho top, irmão. 5 de dano da espada. 6 de dano da arma. Aumenta 4 de dano da espada e 2 de dano da arma. O que é o quê? Adiciona um espaço de acessório. Adiciona um golpe e a radiada de ataques fracos. Um combo. Hum... Isso aqui é 2 e esses negocinhos são... Dá pra pegar esse aqui, né, se eu quiser. Eu tenho que pegar o... É, eu tenho que pegar o... O negócio que dá pra cá ou pra lá. Ah, interessante, cara. Ah, não. Bacana. Montando a minha build. Aí já gostei, né? Estourar o mapa aqui agora. É que é o... É o portal ali. Mano. Não tenho nada pra tirar. Ok. Beleza, mano. Tá tranquilo. Tá bacana. Tá. Aqui é o do cachorro, né? Aqui foi por onde eu vim. Aqui é o portal. Pô, e agora? Pô, será que dá pra subir ali pra pegar o cachorro? Deixa eu ver. Ah, não dá. Pô, cachorrinho. Eu queria muito, velho. Dá real mesmo. Não vai rolar não, irmão. É, aqui eu já vi. Não dá pra abrir isso aqui. Correto? Correto. Não dá pra tirar. Abaixo. Ali. É, o negócio é pra cá, mano. É o único caminho que tem, né? Bicho aí, você tem alguma coisa? Aceitei todos os contratos. Tá. É, aqui também não tem como, né? Deixa eu ver. Não, aqui não passa também. Pô, parece que é passável, né, velho? Pô, parece que é muito passável isso aqui, cara. Pô, pior, mano. Dá pra ir por cima do cachorro ali, não? Não, pior que não dá pra passar por ali. Mano, não dá aqui, não é. Vamos voltar. Aqui eu também não lembro se vai ser... Pô, agora a minha espada com aquele negócio que eu peguei ficou muito melhor, tá? Falar a verdade. Nossa, ficou mil vezes melhor, mano. É, vai ter que ser aqui mesmo, então. Ali, ó. Ok. Aqui a gente não veio ainda, né? Pra baixo aqui parece ter alguma coisa. Nossa, ficou mil vezes melhor a minha espada, velho. Irmão. Aqui é onde eu comecei o jogo, ó. Aqui é onde eu comecei o jogo, né? Tô nem maluco. Ah, sim, é assim, exatamente. Tinha aquela bobina ali. Tá, eu só... Só abri uma passagem, então, entre um lugar e outro. Tinha uma bobina aqui. Tinha uma bobina aqui. Tranquilo. Fiquei mais forte também, mano. Eu matava aquele bichinho com duas, agora eu mato com um... Aliás, com três, agora eu mato com duas. Pô, a evolução no joguinho é legal, tá? Ok. Voltei para onde eu estava de novo. Só que agora... Vamos ver o que podemos fazer aqui. Ali é para onde eu vim. Cachorro. Não tem nada. Não tem nada. Opa. O que é isso aqui, irmão? O que você está fazendo aqui, amiguinho? Tem algum outro amigo seu por aqui? É melhor eu ficar de olho. Agora volte... É um Korg, é. Agora volte para Ircala, Panko. Quando eu voltar, é melhor ir ver o fim. O chefe dos Korgs em Kala. Tá bom. É isso? Caramba. Se eu encostar nos bichos, eles não me batem, você viu? Aqui não tem nada. Mano. O único caminho é o da esquerda aqui. Ó, tem uma entrada ali em cima, tá vendo onde está o cachorro ali, cara? E essa entrada aqui embaixo, é os dois lugares que eu não vim. Bem, vai ter que vasculhar aqui lá, então. Calvar aqui, já vai para uma vidinha. Beleza. Isso aqui aqui em cima, hein? Eu ainda não tenho nada, sei lá, talvez vai ter um pulo duplo, né? Então, esse aqui do meio eu peguei. Sim, é o do cachorro. Não dá para eu dar o dash, cara. Aqui não tem como. O pior é que está mostrando que lá em cima tem uma entrada, vocês estão vendo? Não dá para subir mais do que isso aqui. Ok, tá, eu não vim aqui, então. Beleza. Vou baixar essa escada aqui. Tá, aqui eu não vim. Aqui provavelmente a gente vai sair ali, lá embaixo, né? Pô, caramba, tem que... Mano, eu sempre acho que é aquele que atira por cima, velho, né? Meu analógico. Eu solto ele e ele vira para o outro lado, ó. Já tem que trocar de controle, já. Que mal. Agora que eu sei que encostando nele efetivamente não dá dano, dá para dar esses dashes, né? Crítico. Ok. Vamos progredindo, hein? Os cristais cantantes. Opa. Ah, isso é de vida. Isso é de bala. Ah, mas eu só tenho uma bala, então não adianta que que é esse aqui, irmão. O console tem uma entrada para cartões. Isso está escrito aqui, CASME. Ok, não precisa bater nesse cara, né, velho? Opa, antídoto. O pior é que os bichos dropam as coisas, né? Bichão que nunca me dropou nada, mano. Aí, não dropa nada não, cara. Estou no nível 5, quase o pano ali, em roxo. Outro bagulho do CASME. C-R-L-O. Aquela era CASME, isso aqui é C-R-L-O. Come on. Acessório. Agora, se encontrar o acessório, o menu navega até aba de itens para equipar o acessório. Bracelete de couro. Proteção de couro para o braço, amortece golpes leves. Vida máxima, mais 10. Resistência, mais 8%. Hum... Oh, tinha outra coisa lá. Eu não li, né? Acessórios. Aqui, ó. Proteção de couro para o braço. Equipado. Aqui eu desequipo. Aqui eu desequipo. Tá. Eu tenho 4 acessórios ali embaixo, né? Espaço rápido 4 e acessórios 4. Tranquilo. Tem que achar aqueles cartões, né, mano? Pra cá não tem... Opa. Hum... Tem um baúzinho ali, mano. E aí, Fenton? O que eu estou fazendo aqui? Será que você pode nem comer em paz? Parece mais que você está se escondendo atrás do sanduíche. Falando nisso, com base nessa espada gigante, nessa sua arma, aposto que você é uma soldier, né? E dá um pouco de trabalho extra. Ah, vamos ver. Você pode ter percebido que a maioria dos autômatos está bem gasta. Eu deveria estar desativando os defeituosos, mas... Veja, eu só tenho que entregar alguns núcleos de autômatos no fim do meu turno. Acho que pode atuar algumas latas velhas para mim. Já estou aqui já fazendo isso. Faça isso e eu te dou uma chave daquelas câmeras lá em cima. Que tal? Hum... Trabalho é trabalho, eu acho. Vamos saber quais estão pifados. Parece que eu acabei de chegar do liceu. O núcleo é o núcleo. Todos eles vão estar pifados quando você acabar com eles. É justo. Vou voltar mais tarde depois que tiver detonado alguns. O que tem aqui? Colírio. Vasculhe a câmara. Nossa, missão ainda. Núcleo. No caso, é o quê? Os bichos? Núcleos são núcleos? Oh, dá para atirar aqui, né? Núcleo de autômatos. Tá. Núcleo de autômatos. Beleza, então esses aqui são núcleos. Não dá para pegar. Bebida do leão. Dano aí. Tempo de jogo, conclusão do mapa. Diário, mapa, diário. Vira perdida. Ah, tem um dos corgs aqui, ó. Tarefas... 20 núcleos. Tá, são 20. 3. Lucro de autômatos. 4, 5? Eu perdi a conta, acho. Cuidado aqui. Não vim por aqui ainda. Ah, o bichão, ele está na sala de baixo ali, né? Beleza. Irmão. Ô, irmã. Ei, isso aqui não é a casa da mãe Joana. O que você está fazendo aqui? Não mexe em nada, por favor. É a Gwen. Imagina, só estou de passagem. Mas aquela fechadora de Tesla... Os autômatos estão semeando o caos por toda a área do treinamento. E agora me parece uma soldier quebrando tudo. Ninguém merece. Ô, vamos quebrar isso aqui, então. Ué, ela nem ficou brava comigo. Deixa eu ver. A placa de controle. Você perdeu o juízo? Melhor esperar até que ela se acalme. Tá. Acalma aí, Tormo. Beleza, aqui era essa parte. Isso aqui provavelmente liberou alguma coisa. Assim como a outra que eu bati. Só que a gente não sabe o que liberou, né? Pô, dá pra ficar farmando esses autômatos aqui, né? Deixa eu ver quantos eu tenho. 7 de 20? Pô, vou ficar farmando então. Vou entrar e sair desse bagulho aqui. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Beleza. A porta ali, mano. Mais aqui. Sem problema. Tamo com? 14, falta pouco. Vem por aqui já? Pô. Ganhou ponto de técnica. Vamos ver o que tem pra nós aqui. Tenho 3 pontos. Isso aqui vale 2. Adiciono espaço de acessório. Não preciso. Aumento 10% do bônus de cura do item de... Não, também não preciso por enquanto. Aumento 2% de chance de crítico e 1% de dano crítico. Aumento em 4, atordamento de espada e atordamento da arma. Isso aqui é o quê? Adiciono outro sim, draw revolver. Hum... Ok, agora eu tenho 2 balas. 2 balas. Beleza. Eu vou... Ainda bem que... Tá, eu vou entrar aqui, ó. E voltar. Que ainda já pega aquela chave lá. Pô, poderia ter matado esses bichos ali, né? Caramba, esqueci de você, irmão. Pô, assim, por enquanto eu tô achando que a gente toma muito pouco dano. A ponto de, tipo, às vezes ficar spamando o rolê. Não é tão... Um nível, né? Se você sabe logo isso. Núcleo de autômato. Dá aquela curada. Outro núcleo ali. Eu acho que vai faltar só 1, né? Tá bom. Núcleo, eu acho que foi. Fintão. 1 de 2. E... Traga o núcleo para o Fintão. Vamos lá, então. Núcleos para o Fintão. Tá, a gente vai ter um... Um bagulho, né? Só que vai precisar de 2. Ver que esse homem vai... Prontar comigo. Conseguiu os núcleos? Quer dizer... Esses aqui? Brilhante. A chave, como eu prometi. Vamos manter isso entre nós, tá bom? Minha boca é um túmulo, Fintão. Eu peguei? Cadê, irmão? Ah, eu peguei, mas... Provavelmente não mostra aqui nos itens, né? Ampola, whisky, colírio, antídoto. Deixa eu ver aqui. Bracelete, inversor cinético, cartão, carmesim. Tá, pegamos, então. E agora, a gente volta lá. Pô, tem bastante coisa para explorar, velho. Vamos voltar lá, né? Faz uma hora de vídeo já, só para a gente ver o que faz. Ô, caramba. Pô, agora eu não vim por aqui, não. Ah, eu abri o rolê aqui, que estava destrancado. Não, aqui é outro lugar. Ah, aqui é para onde eu vim, né? Olha o doguinho aqui, pô. E você? É, agora eu volte para o Erkala. Beleza. Esse do Korg é o quê? Como é que todos os Korg escaparam de Erkala? Bem, não posso deixar... Hum, tá. É, basicamente uma missão secundária aí, para salvar os cachorrinhos, né, mano? Deixar os caras se machucar. Bem, eu não lembro exatamente onde foi aqueles negócios lá, mas... Eu lembro que eu vim por aqui nesse começo. Caramba. É, eu acho que, mano, os bichos podiam dar mais dano, tá ligado? Passou um pouco mais punitivo, assim. Falar a verdade. Eu nunca nem cheguei perto de morrer, se bem que assim, está no começo, né? Mas... Ok. Aqui, ó. E aqui vai para onde? Pegamos um cartão. O outro a gente não pegou ainda, não. Tá. Ponto de técnica. Encontrou pulseira de aprendiz. Tá, foi mais para a gente pegar item, né? Pulseira de aprendiz. Pulseira de prata manchada que os estudantes do Risseu usam durante as provas. Dizem que aumenta a concentração. Aumenta resistência em 5%. Experiência de Orbs em 10%. Ah, peraí. Ah, o equipe ou outro. Que é bracelete ou pulseira, né? No mesmo local, né? Ali no... Pulseira de punho, na verdade. Vida máxima, resistência. Resistência e experiência em Orbs. Mano. Vou botar essa aqui. Bom, gente. Então esse foi o Gestalt aqui. Pelo menos o começo. Primeiro a uma hora aí, né? Um jogo bem promissor. Dura cerca de 10 a 12 horas, tá? Pelo que eu li. A galera falando. Inclusive a desenvolvedora fala isso. Espero que você tenha curtido aí. Para quem curte Metroidvania, parece aqui... Pelo menos parece uma hora. E assim, o jogo tem muito a evoluir pelo jeito, tá? Parece bem legal. Então fiquem à vontade aí para testar também. Espero que você tenha curtido. Deixe seu like. Muito obrigado. Valeu. Falou.